Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Gerdau, GGBR4, meus amigos, é o código avaliado no vídeo de hoje e olha só, você que está chegando por aqui, bastante atenção, meus amigos, pois temos aqui hoje, ela liberou para a gente resultados no dia 3 de maio, tem muita coisa bacana para a gente comentar. Veja, somente hoje ela fechou com alta de R$0,28, mais de 1% cotada a R$24,71, GGBR4 é o tiga de negociação. Temos aqui que nos últimos 5 dias essa alta melhora, pouca coisa, R$0,31 a gente tem aqui e já nos últimos 30 dias a gente já passa para a queda, queda de R$0,07, aquele investidor que acreditou nos últimos 6 meses nas ações de Gerdau, aí, meus amigos, a gente passa a ter uma queda maior, R$0,97 fora dividendos, somente neste ano de 2023, se você teve coragem, a queda ultrapassa aqui os R$3,35, quase 12% de queda. Porém, para muitos meus amigos que já são inscritos aqui do canal, estão de olhos no longo prazo, todo mundo de ouro em uma provável reabertura do mercado chinês, vai ter vídeo comentando sobre a Vale, inclusive, muita atenção nos próximos dias aí. Olha só, isso pode ser uma oportunidade. Veja que nos últimos 12 meses temos uma queda de R$5,33 fora dividendos. Ela aqui, caindo R$1,39, mas, atenção, ela pagou R$3,63 por ação. E aí, será que valeu a pena? Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. Está chegando por aqui agora? Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E se você gostar do nosso conteúdo, é de graça e não paga nada para deixar aquele gostei. E qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui para a gente nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja com muita atenção que a gente tem aqui nos últimos 5 anos uma alta incrível, uma alta de 54%. Lembrando que durante esse período ela pagou dividendos e você ainda teve a oportunidade de comprar, olha só, a R$16, a R$14, a R$11 e também lá no ano da pandemia, abaixo de R$9. Imagina só, meus amigos, se você comprou ali, está com um preço médio de R$10, é mais de 100% de alta em menos de 3 anos com dividendos incríveis. Quem está com um PM de R$10, por exemplo, hoje estaria com um dividendo de mais de 30%. Então, PM de R$10 a R$11, mais de 30% em dividendos nos últimos 12 meses. E aí, é fácil? Para mim, só o ouro da Bahia, é o que eu falo para vocês. É nos piores momentos que conseguimos as melhores oportunidades. Então, para de ficar escutando aquele amigo seu, não presta nada, está caindo, vou esperar, vou esperar subir. Meu amigo, muito cuidado, esse cara provavelmente não entende. Bolsa é longo prazo, tem que ter paciência. Ela transfere o dinheiro dessa galera aí, que está ansiosa, que está acelerada, para aquela galera que está ali parada, olhando com calma. O peixe, você pesca com como? Paciência, né? Bora lá, dando continuidade, a gente tem aqui que aquele investidor que comprou, olha só, lá atrás, 2006, o que acontece? Aí, essa alta, ela chega a somente 46%. Uai, Lucas, não entendi. Isso mesmo, nos últimos 5 anos, 54%, mas daqui de 2006 para frente, 46%. Porém, entretanto e todavia, muita atenção, veja que aqui você veio recebendo dividendos, ela subiu, teve diversos momentos também para você poder comprar a patamares, como foi 2016, um momento atípico. Imagina só ter comprado a 3,40%, sendo que se você tivesse carregado, uma alta de mais de 600%, e em alguns momentos, mais de 600%, e em alguns momentos, essa alta poderia chegar, olha só, a 800% e até mais, 830%, ok? Fora dividendos que foram pagos durante todo esse período. Agora, sem mais enrolação, vamos lá ver como é que foi esse resultado. Veja, Gerdau e Metalúrgica Gerdau, que é a Goal 4, tem vídeo no canal explicando a diferença delas, não vou repetir, é um pouquinho extenso. Olha só, vão pagar 1,2 bilhão em dividendos e JCP. E aí, bacana, né? Saiu juntamente com o resultado. E se saiu isso, meus amigos, é porque o resultado foi interessante, é porque o resultado abriu oportunidade para estar pagando dividendos. Está aqui, ela vem trazendo para vocês, que foi divulgado, e ela anunciou o JCP equivalente a 0,51 por ação da companhia, que vai representar o montante, olha só, Gerdau, GBR 4, de 892 milhões. Já a Metalúrgica, que é a Goal, divulgou que irá pagar 5 centavos por ação, ok? Em dividendos. E 0,25 em JCP, beleza? Olha só, vamos aqui dando continuidade. O montante total do pagamento da controladora será de 258 milhões em JCP e 51 em dividendos. Os valores serão pagos no dia 29 de maio. Então, vai cair na conta ainda esse mês. Pagamento rápido, já divulgando, já bem próximo aí do pagamento, dando seguimento. Vamos lá, meus amigos. Terão direito os acionistas com posição até o dia 15 de maio. Então, tem bastante tempo. Você ainda tem tempo de comprar, ainda tem tempo de observar. Ah, vou esperar, vou comprar mais perto. O que eu acho, às vezes, não ir, porque a ação pode subir, como aconteceu no pregão de hoje. Vamos lá, com bastante atenção. Está aqui bonitinho para vocês que Gerdau, GGBR4, vai pagar 0,51 centavos somente o JCP. Goal vai pagar 5 em dividendos e 25 em JCP, totalizando 0,30 centavos aqui, ok? Dúvida? Deixa nos comentários. Está aqui a data, até o dia 15. Comprou no dia 16, tem direito? Não tem. Comprou no dia 15, vendeu no dia 16, tem direito? Vai receber normalmente. Mas, cuidado, porque quando a gente passa ali na data X, o dividendo vai ser descontado da cotação. Agora, vamos lá ver como é que foi esse resultado. Foi bom ou foi ou não foi? Olha só, temos aqui lucro de 3,2 bi. Agora, no primeiro trimestre, uma alta de 9,4. Ah, Lucas, mas só isso? Vocês viram? Crescimento de lucro. Ainda assim, foi lucro. Mesmo que pouco lucro crescente e um lucro interessante, abrindo brecha para pagamento de dividendos, 1,2 bi no total. E ainda sobra dinheiro para quê? Para investir. Viu? Aí, eles já vêm comentando também sobre dividendos. Ah, Lucas, eu quero ver na íntegra. Beleza bacana e parabéns para você. Vamos lá. Como entender aqui o resultado da íntegra, como encontrar? ri.guerdau.com Abril, resultados trimestrais. Vai abrir para vocês um documento com 25 páginas. Ah, Lucas, vai demorar demais. Não, a gente passa só nos principais pontos. Veja só. Ela vem aqui já mostrando para vocês. Aqui, melhores volumes, melhores custos, mesmo com o início de ano desafiador. Geram o quê? O que geram, meus amigos? Geram expansão. Expansão, olha só, EBITDA de 4,3 com a expansão de margem em todas as operações do negócio. Logo abaixo, os destaques, ela vem trazendo aqui, bonitinho para vocês. O que a gente tem? Vendas alcançando 3 milhões de toneladas de aço. EBITDA ajustado de 4,3 bilhões, aumento de 19% em comparação com 4TRI. Lucro líquido ajustado de 2,4 bilhões. Aqui ele está ajustado. Sólida posição financeira, dívida bruta, olha só, de 12,3 em relação à dívida líquida por EBITDA, 0,31. Saúde financeira está na onde? Está na lua. Só o ouro, muito bacana. Geração de fluxo. E olha só o que a gente tem aqui. Geração de fluxo de caixa positiva, 2,7 bi. Resultado do quê? Da disciplina e alocação de caixa da companhia. Muito top. Descendo aqui, é possível a gente observar. Olha só os principais indicadores. Ah, Lucas, está pequeno. Vamos aqui visualizar melhor. Tudo aqui bonitinho em forma de gráfico. Olha só a margem líquida de 12,7. Teve um aumento de 5,2 versus o 4TRI. Porém, quando a gente pega no primeiro 3 de 2022, tivemos uma queda. Ok? Uma quedinha aqui. Veja que quando a gente fala de lucro líquido ajustado, a gente teve uma queda de 18,8. Lucro líquido ajustado. A dívida bruta, a gente teve aqui 12,2 bi. Quedinha de 4%, ponto positivo. Veja só, meus amigos, o que a gente teve aqui de dívida líquida por EBITDA. 0,31 também. Olha só, crescimento versus o primeiro 3 de 2022 e quedinha de 0,02 versus o quarto 3 de 2022. Investimentos, ela realizou também. 954 milhões foram os investimentos da companhia. E esses são os principais números que a Gerdau trouxe aqui para a gente. Agora, nesse primeiro trimestre de 2023. Aqui a gente tem uma agenda bem bacana para a gente estar acompanhando os resultados. Beleza? Lembrando aí que já teve muitas ações que liberaram para a gente. Agora, o primeiro trimestre é muito importante. Você, como investidor, acompanhar as suas ações. E aí, será que foi bom? Será que foi ruim o resultado? Veja que temos também preço-alvo de Gerdau. O Itaú cortou de 37 para 34, mas mesmo assim tem um baita potencial. 10 reais aqui. Olha só, ela já bateu nos últimos 12 meses. 33, 25, será que ela pode bater 34? Eu acredito, viu? E, durante isso, ainda pagando dividendos, ok? Só para poder esclarecer aqui, porque às vezes muitos acabam perguntando. Ah, mas na notícia eu vi diferente. Olha só, para poder ficar aqui igual para vocês, sem ajuste. O lucro líquido, o lucro líquido com ajuste, ele teve sim uma pequena queda. Mas o lucro líquido sem ajuste está aqui, 3,2. Lá no primeiro TRI de 2022 foi 2,94, viu? O crescimento de 9,4 é esse que a companhia está divulgando. Independente de ser aqui normal, instrução da CVM, 5 bi de EBITDA, está vendo? Queda de 11% ou ajustado 4,3 de EBITDA. O que é que acontece? A companhia teve um resultado positivo, viu? Segue com a saúde financeira incrível e com potencial e também anunciando dividendos. Será que não vale a pena olhar para Guerdau com carinho? Para mim, é sim uma baita ação e vale a pena você tirar um tempinho para poder estudar. Olha só, temos 100% de Tegalong, ações ordinárias e preferenciais. Estamos mostrando aqui as preferenciais. Aquela que tem ali, geralmente, uma preferência para dividendos. Olha só, 226 milhões é a liquidez média diária e um desconto atualmente aqui também. de 6% sobre essa cotação. Até quando esse desconto vai ficar? Não, 6. A cada R$0,94 a gente consegue comprar R$1,00 de patrimônio. E o lucro por ação da companhia segue como lucas. Vamos lá, avaliando aqui. Segundo o Estado de Invest, clicou, meus amigos, nesse gráficozinho. Vai abrir para vocês a imagem. Veja, já bateu 9, veio aqui, teve uma queda. Ainda assim, segue bastante acima da média, mas entregando um PL de menos, olha só, menos que 4 anos. Em menos de 4 anos, a companhia mantém esse patamar de lucro. A gente consegue ainda reaver os nossos investimentos. E se cair 50% esse lucro, o que acontece? Ainda em menos de 10 anos, você consegue obter aqui um PL. Olha só que bacana, né? O seu retorno, o seu retorno somente aqui com lucros da companhia. Quer dizer que o mercado, mesmo que caia aqui 50% desse LPA atual, a gente ainda vai ter aqui um PL inferior a 10. Muito bacana, né? E é os investimentos. Temos aqui, sim, os frutos sendo colhidos. Foi investindo, o VPA, que é o nosso valor por ação, vem evoluindo. No longo prazo, se a cotação não acompanha, o que acontece? O PVP vai reduzindo. Quer dizer que o desconto da ação vai se tornando maior e ela se torna mais atrativa. Ok? Indicador de endividamento confortável, né? Margem EBITDA 23, líquida de 13, 1 ROE de 24 e 1 ROE de 22. Vem crescendo receitas e, como vocês viram, também aumentando um pouquinho o lucro, ok? Ajustado, aí a gente tem aquela quedinha, mas também vem aqui como? Com dividendos. Veja que nem apareceu ainda o dividendo que eu mostrei para vocês agora de maio, ok? Muita atenção, GGBR4. A gente tem R$0,51 até o dia 15 de maio, aí, sendo pago ainda este mês. Você que quer igual, tá lá, né? São R$0,30. Ainda dá tempo. Dúvida? Nos comentários, não mais, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!